Olá, meu nome é Celso Alves, vou lhe apresentar a folha dos negros, chamada ao apito, salto em comprimento 3,50, vertical 1,10 m, paliçada 2 m. E a seguir para para almoço. Diz ao Paulo que a seguir vai mais. Tu vens a seguir, Paulo, és a seguir. Eu já não digo nada, esta gente é toda maluca. Só vai ter o... para beneficiar o outro que nem cá está. Não sei se é para beneficiar ou não, isto é falta de bom senso. Alô? Tenho vontade de esperar com o veterinário. Estou, estou. Estou, estou. Estou, estou. Estou, estou. Ah, o capa, asistele, vou-te ver as todas? O capa, o capa, o capa. Ok, ok, já. Dupe. Dupe. Se inscreva no canal e ative o sincronizado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.